Você viu só que amor Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem